Lida Giovanna acaba meio que dando punhalada nas costas de MC Bin Laden galera e a situação meio que complicou o namorado virou inimigo de jogo esse namoro aí galera não passava mais do que o interesse da própria Giovanna para com MC Bin Laden sim ela deu uma facada nas costas do cara bem dado aí gente o público tá surpreso tá revoltado com ela aqui lá embora os dois aí estão jogando nesses time aí nos cobra mas enfim claro que MC Bin Laden também não quis escutar o Davi né gente Davi deu tanto conselho para MC Bin Laden mas MC Bin Laden insiste em ficar com essa tropa do mal aí então meio que se complica lembra da Bia Miranda galera quando Bia Miranda se juntou com Deolane de Pedra Barreiros e aquela galera do grupo do mal lá lembra o que que Bia Miranda se tornou uma cascavel aí você viu quando todos eles saíram do confinamento que ela começou a se juntar com Babi com Irã Malfitano você viu como ela 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 ficou uma menina muito boa então assim amizades fazem pessoas ruins Ok gente é o que eu que eu que eu sempre digo quem anda com porcos falero come né quem anda com mais amizade vai se tornar mal como essa pessoa mas quem anda com pessoas boas ficará com pessoas boas não vê aí Matheus a galera aí junto com Davi então tá aí tá aí né gente a prova aí agora olha só gente ó gelvana que de planta não tem nada pelo menos é o que eu acho finalmente conquistou sua primeira liderança no BBB 24 e nessa sexta-feira decidiu dar a pulseira para cinco pessoas cinco nomes né para colocar como alvos do paredão assistir seguiu com plano combinado por seus aliados e mandou galera MC Milado seu ex-namorado com quem teve um rápido relacionamento amoroso para o pré Berlinda né dos beijos anos ao Namira do líder uma reviravolta bem grande no BBB 24 né gente é isso aí uma reviravolta grande de se ver agora vale ressaltar que Giovana foi oficialmente consagrada como líder e como manda a dinâmica precisou escolher cinco pessoas para estarem galera em sua mira para o paredão a mineira galera colocou Alane Matheus Davi Beatriz em MC Bilado em com quem já teve um breve relacionamento no game na mira do paredex a quem diga que muitos diriam estavam dizendo aí galera que é essa prova seria cancelada né inclusive saiu aí em todos os portais de matéria o próprio Boninho se pronunciou iria dar notícia mais à noite para ver se essa prova seria cancelada por conta daquele número 6 lá né galera eu acredito que vocês já estão por dentro aí dessa situação também só que aí chegou a noite e Boninho decidiu consagrar oficialmente a Giovana ok é então ó nesse ponto que o jogo tá tá nítido que a casa tá meio dividida em dois polos a gente até convive bem mas acaba que tomar muita punição e não acho legal porque prejudica a casa no fim das contas justificou galera a soberana sobre Alan de soberana não tem bosta nenhuma em seguida galera Giovana chamou alegrete para receber a pulseira andou tendo atitudes com grupo que não acho legal um dos deboches que antigamente ele não fazia isso não era da vida dele e passou a ser a um tempo acho infantil chato e gostaria que não fosse assim Davi também galera ficou na mira do líder ele porque é óbvio tá todo tá tá do outro lado da casa tem atitude duras quando tá brigando e perde a linha um pouco declarou a nutricionista Beatriz que já me deu na mira duas várias vezes resolveu ficar com ranço de mim na meta então toma ali na mira do 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 líder para ela aqui também Rodrigo e aí galera para MC Bin Laden ela não disse nada simplesmente pegou deu na mira do líder para o MC Bin Laden MC Bin Laden também pegou ali virando a cara para ela viu galera nem para a cara dela olhou então que situação complicada gente a Giovana que por sua vez né disse que não terminou o romance aí com Bilal e por conta que ele fedia né tinha um fedor ruim no corpo será que o MC Bin Laden galera ele tem mal hálito tem bafo na boca né que tem que ter espécie tem pessoas aí que tem problema de estômago às vezes problema dentário que dá uma hora que não importa quantas vezes ele escova os dentes que ele fica ali com cheiro muito cocô né gente na boca então assim é será que é mal hálido do MC Bin Laden ou será que ele faz cocô e não limpa o busanfan uma coisa ou outra né pessoal ou ele vai no banheiro e não limpa o busanfan porque eu já conheço gente assim que faz esse tipo de coisa inclusive já conheço gente que terminou o casamento por causa disso de fazer as necessidades não limpa o busanfan e às vezes fica meio que fedorento eu não sei galera uma comenta aqui sei que a Giovana colachou com MC Bin Laden daqui a pouquinho voltamos com vocês aí Ok 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 ok